E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Ark! Tá mais linda amanhã, mas tá chovendo. Vamos pegar o nosso Peter Anodon e vamos sair por aí. Vamos ver se a gente acha algum bicho novo. Dizem que eles colocaram uns bichos novos no mapa, mas eu não sei bem quais são. Uma pena que não esteja um dia bonito de sol, mas aqui um pouquinho deve parar essa chuva. Eu tinha visto um bicho diferente aqui. Ah, eu acho que é aquele ali. Olha só que nome mais esquisito, Teresinosauro. Nunca vi um bicho desse. Será que ele tá preso numa árvore? Ele podia estar preso numa árvore, né? Será que ele tá preso numa árvore? Se ele estiver preso numa árvore, eu vou detonar ele e flasho nele. Ah, esse é o Peter Anodon bom, hein? Não sobe aqui, rapaz. Não, meu Peter não faz isso, cara. E agora? O bicho é brabo, ó, rapaz. Será que ele é nado? Eu podia levar ele pra água, né? Agora como é que eu vou fazer pra domesticar esse bicho? Por isso que é bom ter um bicho... O bom seria ter um bicho... Um bicho grande pra poder deixar... Ficar batendo, né? Enquanto você faz a domesticação. Olha lá, tá ele. O que eu tô achando que isso aqui não vai dar certo, hein? Como é que ele vai dar certo? Não! Ah Rapaz, como eu morro nesse game Caramba Vou pegar umas Vou pegar umas carnes Eu não sei o que vai pra domesticar aquele bicho Mas só sei que ele já me surrou Já me bateu Já me espancou Eu vou lá com o meu fraco Pessoal, eu tô com meus bichos aqui Pato, marreco Todos As galinhas Eu fui atacado por um Acertei Acertei sem querer uma flecha num bronto Aí o bronto veio pra cá E eram dois brontos aqui Acertei sem querer uma flechinha num bronto Fui atirar num Fui atirar num passarinho Que tava do lado de cá E acertei num bronto E os dois foram pro lado de lá E me arregaçaram Me mataram E mataram quase todos os meus bichos Por isso que eu tô sem Perdi o ptero O que que é isso? Olha o outro bicho Olha só Botaram Botaram É agressivo aquele bichinho que me roubou antes Vocês viram? Eu não tinha a primeira vez que encontro aquele pego maços ali Tem que dar um esse carro Mais um cachorrinho Mais um parecido com o Dilo, né? Só deixa eu pegar minhas coisas aqui Deixa eu ver quantas flechas eu tenho de narcótico Tenho só quatro, velho Deixa eu fazer mais uma Se eu deixar meu Trike aqui Vai dar rolo, hein? Esse bicho vai vir pra cima de mim Vai me atacar Aí o Trike vai vir E ele vai matar o Trike também Ele é forte aquele bicho Deixa eu deixar meu Trike aqui Pelo menos se eu morrer Meu Trike não morre Se eu ficar sem o Trike pra pegar fruta Não é pura bucha Então um alfa raptor Deixa eu sair daqui Sai daqui e não prestou Até a próxima Então um novo novoجória Meu升 Llauf Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá morrer, pô. Agora a Spireia não deixa os bichos pastarem na água. Vamos lá matar aquele bicho. Nossa, eu já fiquei mal. Que barbaridade. Mata, mata ele, espirão. Nossa, mãe, cara. Oh, 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 oh. Nossa, olha só. Olha só, agora que eu tava vendo. Olha aqui como é que ficou meu espino. Meu espino não morreu por sorte, né, cara? Ele vai ter que ficar um... Ele vai ter que ficar um tempo em casa pra tentar recuperar a vida dele, que é demorado. Olha só. Quase que ele morrer, cara. É, agora o bagulho ficou louco. Eu fiquei com uma raiva daquele bicho. Matou meus bichinhos tudo, cara. Mas eu fiz a cela do espino. E eu vou lá atrás dele e vou matar ali. E isso não vai ficar assim? Vamos ver se eu acho aquele Alfa Raptor agora. Tá lá ele. Lá no fundo, ó. Vou devagar pra não gastar estamina. Se eu ficar sem estamina, eu vou morrer. Agora vamos ver se eu mato o meu espino. Eu mato o meu trike antes. Eu tenho que dar as bocadas na hora certa pra eu não me matar, hein. Nossa, que bicho ruim de matar, cara. Mas ele tá sangrando já. Vai morrer, cara. Eu não sei quanto... Que level que tava o meu... Olha, um dino veio aqui me atacar, vocês acreditam? Olha só quanta prime eu peguei. Nossa, mãe. Pera aí, deixa eu botar aí um pouquinho. Um level, dois level. Ah, pegou três level. Boa, meu bichinho. Até eu peguei leve. E peguei mais alguns equipamentos bons, eu acho. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu olhar o meu aqui. Se não me engano, eu peguei um machado bom aqui. Dano 108. Esse meu aqui tinha 100, ó. A lança, ó, ali embaixo. Dano 126. Ele dá uns equipamentos melhores, cara. Peguei uns equipamentos com dano melhor. Inclusive um arco. E também peguei level, né, cara? Olha só, o bicho aqui pegou mais level. Pegou três... Pegou três levels. O Alpha Raptor matou nossos animais, matou o Trike, matou todo mundo. Eu consegui fazer a cela pro Espino. Vimos aqui e matamos ele. E eu consegui pegar uns equipamentos bons. Pena que a gente perdeu os bichos, mas eu vou domesticar outros. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um videozinho de Ark. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. E até mais. Valeu!